Salve, meus amigos! Seja bem-vindo ao canal Game Nervoso. Eu sou o Daniel Nervozão. Se prepara que hoje a gente vai falar dessa aí, ó. Microsoft divulga lista de 30 jogos exclusivos para o Xbox em 2021. Cara, já deixa o like, porque vem muito da minha opinião por aí. Não sei se você vai concordar, mas eu pretendo despejar o que eu sinto nesse vídeo, cara. Eu já venho falando em algumas lives, ó. Vamos ler o que está escrito ali, ó lá. Microsoft revelou uma lista com 30 jogos que serão lançados em 2021 apenas para os consoles Xbox, incluindo o One, o Series X e o Series S. Games exclusivos incluem alguns bem famosos como o Halo Infinity e outros que ainda não tiveram muitos detalhes divulgados. Cara, eu estou feliz, mas eu estou muito triste. Vamos ver esse aqui. Exclusivos do Xbox em 2021. A lista foi publicada pelo blog Xbox Wire, que tem versão em português contendo a sinopse detalhada de cada jogo. O problema é que nem todos possuem sequer previsão de lançamento. Ainda assim, segundo a Microsoft, são games garantidos para 2021 que devem incrementar a biblioteca da linha Xbox. Lembrando que a maioria deve ser lançado no Game Pass para quem assina o serviço. Veja a lista de games previstos. Aí começa a encrenca, velho. Aí começa, mano. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal, tá? Eu sou o Daniel Nervosão e jogo no Playstation e jogo no Xbox. O canal começou no Xbox e eu sou muito feliz por ter começado lá. A comunidade lá é incrível a seguir com planos de crescer, aumentar a família. A gente foi para o Playstation, nada mais natural. E eu comecei, eu já jogava no Playstation há muito tempo, mas eu não tinha canal. E eu comecei a expressar a minha opinião. E olha só, olha só a contradição, né, cara? Dá uma olhada aí. Yakuza Remastered Collection vai chegar. O Medium vai chegar. Yakuza 6 The Song of Life vai chegar. São os exclusivos do Xbox. The Wild at Hirt, né? Até aí não tem problema não, cara. O Medium vai ver o trailer jogão. Agora começa a brincadeira, olha lá. Way Watch Woods. Tem o Warhammer 40k. Esse aí que você está vendo. Aí, olha só. O Nexplored 2 The Wafer Legacy. E 12 minutos, esse aqui. Tudo que você está vendo aqui foi só o que eu consegui achar. Como você viu na própria matéria, Tem muito jogo que não tem muita informação. A internet, até o momento desse vídeo, Não tinha muita informação. Talvez, como as coisas vão acontecendo, Talvez você encontre agora já. Esse aí, o Shredders. Então, cara, é o seguinte. Tem muito jogo bom no meio disso aí. De dois ou três, né? O resto são indie. Então, assim, não vamos falar mal dos indie. Porque, nossa, eu já joguei cada indie incrível. Mas o fato é como a mídia noticia Que são 30 jogos exclusivos do Xbox. Olha esses jogos, cara. Eu não vou passar para você a minha opinião pessoal, sinceramente. Pelo meu tom, você já deve estar entendendo. Eu vou deixar você, internet, julgar. A mídia divulga 30 jogos exclusivos para o Xbox em 2021. Só é ler. Está em todas as manchetes. Eu fiquei curioso. E achei que isso seria uma matéria legal para trazer para vocês Na playlist de informações. Olha o Healo Infinity aí. Pô, indiscutível, né? Medium, Healo Infinity. Ah, o Yakuza bacana também. Esse Degank aqui, eu também achei legal. X-O-1, não tem muito o que ver, né, cara? A gente não pode julgar o conteúdo pela capa. Esse aqui é outro, né, velho? Porém, pelo design da capa. Esse aqui é o jogo mesmo. Você já tem uma ideia do que é que você vai receber No Game Pass, né? Você pode comprar também. Se você não tiver o Game Pass, Você pode comprar esses jogos à parte. Então, assim, os caras divulgam que são 30 jogos exclusivos. Pelo amor de Deus. A Microsoft não devia fazer uma divulgação assim desses jogos. São exclusivos, mas... Sabe, cara? É difícil você... É difícil você receber isso com alegria, mano. Eu fiquei empolgado. Eu fiquei, eu acho que expectativa versus realidade, né? Vamos entender aqui. Os games sem data de lançamento, ao lado do nome, não tem previsão de lançamento, de mês ou dia. Além disso, é sempre bom reforçar que alguns deles também serão lançados para o PC. Sendo exclusivo do Xbox, apenas em termos de console. Um outro detalhe é que essa lista também pode mudar bastante ao longo do ano. É, olha aí a lista aí. Todos esses jogos que você viu, uma Tumblrzinha, são esses que estão relacionados. parece... Você lê essa lista, você vê uma lista dessa aí, né, cara? Nessa publicidade que a internet está fazendo. Sim, eu enchi os olhos. Eu falei, caralho, mano, meu Deus, vai ser incrível o Xbox em 2021. Aí eu fui pesquisar jogo por jogo. E eu penso que, depois de uma pesquisa e ver o que são esses 30 jogos, eu penso que a reação do jogador, do usuário do Xbox, é exatamente essa que eu estou tendo aqui. É uma reação de surpresa, né, velho? Você olha assim, antes de ler a lista, você tem uma reação. Antes de ler a lista, você tem uma reação. Quando você lê, você... Tem muito nome que você não conhece, é desconhecido. Quando você pesquisa e vê a Tumblr, ou vê um vídeo, um teaser, nossa, velho, você assusta, velho. Entendeu? Pô, é muito jogo mesmo, mas... Aí eu vou agora para a parte da live, das lives que eu já venho expondo minha opinião. É muito, muito louco falar sobre isso, porque a turma às vezes confunde você, né? É, confunde você com o fanboy. O fanboy é o cara que é cachista, é sonista e assume isso. Eu não sou. Eu tenho os dois consoles, sou muito feliz com eles, com os jogos que eles têm em as comunidades. Mas eu me sinto enganado pela Microsoft, pelo Xbox. Eu me sinto enganado. Eu, assim, não é preferência. Mas entenda, o PlayStation, ele te dá dois joguinhos na PSN, tá? E é menos... São menos jogos que o Xbox, mas a qualidade compensa a quantidade. No Xbox, é mais quantidade, mas a qualidade é menor. São muitos indies no meio, cara. Você vê muito jogo, mas é muito indie no meio, fio. Entendeu? Tem jogo que presta ali, tá? Mas vamos lá. É uma lista para jogos de 2021, exclusivos da Xbox. Eu vi ali, Halo Infinite e The Medium. O Medium lá, que... Não sei se você que está assistindo já viu, mas já chegou aí os trailers de alguns exclusivos do PlayStation. E tem um que é top. Chama Returnal. Nossa, cara. E o Medium vai concorrer com o Returnal, pelo naipe do jogo. Então, o Medium vale a pena. O Halo Infinite vale a pena. O Pooh Yakuza vale a pena. Talvez tenha escapado um outro lá. Mas de 30 jogos, 3 ou 4. Então, é a quantidade versus a qualidade. É exatamente isso que eu estou falando. Uma coisa que eu notei jogando com os dois consoles ao longo de dois anos. E já venho, como eu disse, eu já jogo o PlayStation há muito tempo. Só que eu tenho um canal há dois anos. É que no Xbox você tem muitas opções de jogos infantis. Você não tem tantas no PlayStation. Não é que lá não tenha jogos infantis. Tem. Mas tem menos. Tem muito mais opção de jogo infantil no Xbox. E lidando com a comunidade eu vejo mais adolescentes e crianças. Mas tem bastante adulto também, cara. É difícil, é difícil você entender a cabeça desses caras. E eu talvez tenha criado muita expectativa em relação a esses 30 jogos exclusivos. Mas a primeira impressão que você tem é exatamente essa. Você lê uma notícia dessa. 30 jogos exclusivos do Xbox 2021. Nossa, mano. Aí você na prática vai olhar. Nenhum vale. Nenhum não, né? Alguns são. Nem sei. Eu vou me economizar. Não me entenda mal. Mas eu sou usuário da plataforma. Eu sou assinante Live Gold. Eu... Antes do Game Pass chegar... Antes... Eu vi a revolução. Antes do Game Pass chegar... O que que existia? Existia a Live Gold que entregava dois títulos triple... Não a triple A, não. Entregava dois títulos, três títulos todo mês. Um era do 360, um era do Xbox clássico e dois do Xbox One. Cara, você é louco, mano. Vinha triple A no meio. Vinha jogo incrível no meio. Sabe? Eu não quero inflamar a comunidade, mas... É de deixar você de queixo caído. Os indies... Tem indies que é bom, que chama atenção, que vale a pena. Você dedica tempo, você descobre algo... Tem um chamado Oblivion, né? Oblivie. O próprio Limbo, que eu já citei em vídeo. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Mas a gente tá esperando algo que seja incrível. Uma experiência absurda. Triple A, meu filho. 2021, nova geração. A Xbox, a Microsoft comprou vários estúdios. Puta que pariu. Os caras falam isso com tanto orgulho. Compramos estúdio fulano. Compramos estúdio cicrano. Caraca, esses caras não tão trabalhando, não. Puta merda, velho. Vocês trazem uma porcaria dessa, velho. Pelo amor de Deus. Eu fico sem saber o que fazer. Eu preferia que o Xbox desse menos, mas a qualidade fosse maior. Pronto, falei. Igual o Playstation vem fazendo, cara. A qualidade é maior. A quantidade é menor. A gente recebe menos. Mas vale a pena. Cara, eu sinto um pouco de, sei lá, vergonha. Vergonha alheia, entendeu? Quando eu vejo isso. Isso porque quando você fala que você tem um Xbox, você comenta com alguém, com amigos, e que você joga online, você é assinante da Live Gold, o cara pergunta se tem benefícios, por que é bom assinar. E você fala que é bom porque você recebe jogos gratuitos todo mês. E você fala isso com certo orgulho, porque são jogos bons. Então, assim, antes eram bons, hoje não são mais os jogos da Live Gold. Todos os jogos bons estão inseridos no Game Pass. É como se ele quisesse te mostrar que você tem que ir para o Game Pass, porque tudo que é bom está lá. Ó, eu posso te dar jogo gratuito. Não vai parar não. A Live Gold continua. Mas são indies. O que é bom está no Game Pass. Tá, então beleza. Eu assino o Game Pass. Vamos lá. Quando você chega no Game Pass, você se depara com jogos como esse que eu te mostrei. Então, assim, eu paro e logo penso se o Xbox realmente é para mim. Eu digo isso porque esse gênero de jogo não é ruim. Esses todos que eu te mostrei, com exceção do Medium, né? Que puta merda, velho. O Medium, o Halo Infinity, talvez o Yakuza, são para todos. Ninguém vai falar mal desses jogos, porque o gráfico mostra que eles são incríveis. Mas o restante desses jogos, ainda assim, não são ruins. A gente só precisa entender para que gênero, para que faixa etária ele se destina, entendeu? Eu estou dizendo que eu não gostei porque, cara, eu estou há muito tempo aqui jogando. E tem moleque que está chegando agora. Tem muito pai que não vai poder comprar ou não vai querer pagar 300 pau num jogo para o filho. Ele deu o Xbox, tem o Kinect, o moleque que fica dançando e brincando. E ele fala assim, ó, está aí o seu Netflix aí, que é o Game Pass, né? Ele interage como um Netflix da vida, abre e fecha parênteses. Então, o pai vai lá, o pai do garoto vai lá, o garoto tem o quê? Oito, dez, doze anos, né? E fala, ó, joga aí. E aí o moleque vê todas essas opções. E você sabe que tem muita gente que joga da seguinte forma. Ele não se concentra num jogo só. Ele fica variando de jogo. Eu conheci garotos assim. Ele põe um jogo, tira, põe outro, tira. Enquanto ele estiver perdendo, ele está tirando e trocando. Ele não entende que o raciocínio de um jogo é você, quanto mais você jogar, você melhora, adquire mais conhecimento e abraça uma comunidade, aprende mais. Então, assim, os jogos que a gente está vendo aí não são ruins. Eles são para uma faixa etária que talvez não seja a minha, é a sua. Mas que deixa a desejar, deixa. Eu não falo com orgulho desses jogos não, sabe, cara? Se eu tiver que comentar com alguém, é um comentário que vai haver uma crítica. Tipo, caralho, mano, cara, os caras lançaram 30 jogos incríveis para 2021. Quando eu fui olhar, tinha score. Tinha, como é o nome desse jogo, cara? Exomania. Exo... Mano, pera aí, para com isso. É, cara, é muito louco, é muito louco pensar. Eu não sei o que dizer, eu penso que são muitos jogos, não vai faltar diversão, mas vai faltar qualidade. Vai faltar qualidade, vai faltar, assim, mais apego, né, velho? Que é você ver quanta dedicação existe por parte de players que pegam um jogo e consomem ele. Mesmo depois de 3, 4 anos, os caras estão consumindo. Porque o jogo entrega uma mecânica boa, um gráfico incrível, diversidade de mapas, de situações. Mas se você chegou até aqui, cara, eu realmente quero te fazer um convite para você assistir um vídeo aqui no canal, que foi feito agora no Réveillon, que é a retrospectiva de jogos gratuitos entregues pela Microsoft, pelo Xbox, e outro pelo Playstation. É, eu não preciso falar mais nada, eu vou deixar você assistir esse vídeo e tirar as suas conclusões do que foi feito em 2020, do que veio na Live Gold, um serviço de assinatura para você ter acesso à plataforma multiplayer de todos os jogos, e que te entrega esse bônus, te dá um bônus de jogos gratuitos, em detrimento, em comparação ao APSN, que é o mesmo serviço de assinatura, vai te dar acesso à plataforma multiplayer e dá um bônus de jogos. Lá são apenas dois, no Xbox são quatro, e aí você coloca eles parelhados, né, janeiro, fevereiro, o que foi, o que veio? Cara, assiste esse vídeo, por favor, ele é um vídeo que está na playlist de trailers aqui no canal, eu fiz com muito carinho, e me deu certa tristeza por ver que, o nível que o Xbox chega, né, cara, ou a comunidade que ele tenta acessar e a gente não consegue compreender, será isso? Me ajuda a entender, por favor, será que ele quer acessar uma comunidade diferente? Agora, tem uma coisa que é muito importante frisar no meio disso aí, você vê que o Medium, o The Medium, o AAA, o Heal Infinity, e eles vão para o Game Pass, então se você é assinante do Game Pass, você vai poder, por um real, se for a sua primeira assinatura, eu não lembro quanto é que está para renovar, você vai poder jogar títulos que, se você for comprar, é 300 pau, 200 pau, você vai poder jogar, cara, isso, o próprio Gears mostrou isso, né, muita gente jogou um AAA no lançamento por um real, então a Playstation perde demais quando a gente olha para isso, né, é um exclusivo, cara, no lançamento, você está jogando pelo Game Pass, caraca, velho, mas depois, parece um vazio, tipo depois, né, que você já jogou, aí você vai escolher um outro para jogar, você tem que escolher as opções que são os indie, porque é só o que tem, é muito louco falar disso, eu quero deixar você agora com a palavra, o que você se sente olhando para uma lista dessa, e para os exclusivos de ambas as plataformas? Tem mais vídeo recomendado nessa playlist, deixa um like, e eu vou ficando por aqui, volto logo mais, um grande abraço!